Salário e remuneração, para 95% de todos os trabalhadores de carteira assinada, trata-se da mesma coisa. O salário é tudo aquilo que você recebe do seu empregador por força do seu contrato de trabalho com ele. Isso está lá no artigo 457 da CLT. Porque também integram o seu salário as comissões, percentagens de gratificações, as diárias de viagens que excederem a 50%, além de abonos. Com relação, isso é salário. Agora, o que é remuneração? Remuneração seria o seu salário mais gorjeto. Então, para 95%, salário é igual a remuneração. Para os outros 5%, a remuneração seria salário mais gorjetas. Normalmente, para quem recebe isso, são gações, manobristas e barmens, por exemplo. Qual a diferença? O que reflexo isso traz para esses trabalhadores? Todo esse valor que ele recebe é título de gorjeta. E gorjetas, pessoal, eu estou dizendo aqui, que são aqueles valores que você recebe na mão. E aqueles pagos pelos clientes na hora de pagar a conta, aquele percentual de 10%. Isso tudo é computado como um gorjeto. Giovanni, como é que eu vou provar isso? Você pode provar por meio de testemunhas e provas periciais, tanto contábil quanto financeira. Com relação ao patrão, eu gostaria de deixar uma dica aqui para o patrão. Que é o seguinte, esses valores que você paga a título de gorjetas, eles não integram para a base de cálculo, para você calcular aviso prévio, adicional noturno, horas extras e nem repouso semanal. Isso está lá na súmula 354 do TST. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, trabalhador, acesse geovannesantos.com.br Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.